Estamos chegando na Barraca dos Pescadores de Peixe Ornamental. Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui com a continuação da nossa aventura. Caso você ainda não tenha visto o nosso primeiro vídeo, vou deixar um link aqui na descrição, beleza? Nós chegamos bem na queimada. Entendeu? É perto daquela... logo assim tem uma terrinha que está saindo e aí, ó. Mais pra baixo. Pois é, eu baixei até varar naquele escampadão. Gritei que sua porra. Esse jardim aqui que eu gosto de dar a pé. Leva o João. Vai aqui, né? Os meninos fizeram balança. Vai com ela, João. Vai com ela, João. Corajoso assim mesmo. Ele vinha imitando o ariranha. Ele é brabo assim. Olha só o salgado, Rodon. Olha só o gato, Felipe. Ali que é a barra da mamãe. Fala, galera. Fala, galera. Estou aqui. Cheguei no sítio. Barraquinha. O que é, João? O que é, João? João. Esse aqui é o João. Esse aqui é o João. Esse aqui é, como é teu nome? Quanto tempo tu tá aqui? Um mês? Um mês? Ainda não. Ainda não? Não. Barraquinha dela aquela ali, ó. Aqui que é a nossa barraca. Aqui que tu ficou com o Enzo? Aqui que o Enzo, a mãe que ficou doida, vai embora. Ah, é? Por quê? Por quê? Olha, João. Olha, João. Estou tudo rosto. Estão cagando? Por quê? O que é que eu comiço? Calabreço com arroz, ó. E tu? E tu, filha? Olha a minha cachorra lá. Não. Você não tem que ver isso aqui? Não. Não. Quem era aquela lona que tava lá não? Não. 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 Achou, rapaz? Achou? Achou? O que eu ia lá? Isso aqui é a barraca de um pescador de peixe ornamental. Esse aqui é o que, dona? Nessa daqui, nessa bacia aqui Não, nessa aqui não é cardinal, não Cadê ele? Tá pra ali Peixe ornamental, só não sei qual é o nome desse aqui Aqui é o cardinal, ou nenhum Não, não, nenhum O que eu falei? Tu quer matar os peixes, poluir a água que tu vai beber, que tu vai tomar banho? Isso aqui é o peixe Eu utilizo o ano já Estão limpando pra colocar pra cozinhar As crianças tomando banho ali Ali no fundo são as redes com mais peixe ornamental Eu acho que é cardinal Vem aqui outra Daqui a pouco eu vou lá mostrar É o João João Vai pra ali, vai lá perdendo lá que eu vou jogar um negócio pra você Opa Viruada de bombom É você bombom Vai, vai, João Vou jogar lá Pegou algum, João? Só peguei um Eu tava vendo, só peguei um Então foi dois pro fundo O João nem chega lá no fundo O João nem chega lá no fundo Ele vai jogar mais Ele vai jogar mais Ele vai jogar mais Ele vai jogar mais É pra pegar, João Tá Vai jogar quatro Aí, João Ele vai jogar na testa do João Ele vai ficar na testa do João Ele vai bater na testa dele e ele não pegou Não pegou nenhum, filha Tu não pegou nenhum, João? Peguei É Ele vai bater na sua testa Bateu na tua testa, João Eu peguei Fala pessoal E aí, gostaram do nosso vídeo? E vamos ter a terceira parte Ainda não acabou Um grande abraço aí pra todo mundo Vamos fazer, vamos ajudar esse canal a crescer Tem muita coisa bacana ainda Comenta, compartilha, ativa o sininho E vamos lá rapaziada E eu convido todos vocês a desbravar a Amazônia conosco E aí, bora? E aí, bora?